E aí povo do YouTube, como tá o senhor? Como que tá a senhora? Primeiramente, nossa senhora, primeiramente eu quero responder a pergunta e dizer não, o Ralph Gomes não vai me bloquear. E estou fazendo esse vídeo pelo seguinte fator, no qual eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Aí, Souza Lima, tô na natureza. Não me bloqueia não, Souza. Aconteceu um fato que me deixou um pouco perplexo e eu estou aguardando uma resposta, portanto, nem vou dizer o nome da pessoa e se a mesma quiser se manifestar no vídeo, tudo bem. Eu tenho várias parcerias, conheço vários canais, comento em muitos canais. E desde ontem eu me deparei com uma situação. Em um determinado canal, meus comentários não estão aparecendo. Aí eu fui lá, só aparece pra mim, né? Os comentários. Aí eu deduzi que eu estou bloqueado. Ou pode ser que meus comentários estão sendo retidos para análise. O que é possível também está acontecendo. Aí eu até abri o navegador com a aba anônima, onde você não tá logado na sua conta. Fui no vídeo, onde eu tinha feito comentário e o comentário não estava lá. Isso me fez deduzir que ou a pessoa me bloqueou. Canta, passarinho! Ou a pessoa me bloqueou, ou simplesmente ficou retido para análise. É uma pessoa pela qual eu tenho um eloquente respeito. E já entrei em contato com ela e vou estar aguardando ela se posicionar. Porque eu penso que pessoas como o Ralf Gomes não tem motivo algum para me bloquear. Até mesmo devido a parceria que nós temos. Eu converso com o Ralf pelo WhatsApp. A gente está sempre trocando ideia. E eu não sei se isso aconteceu. Vou aguardar, vou enviar esse vídeo. Porque o Ralf Gomes não vai me bloquear. E desculpa aí, Ralf, usar seu nome. Mas nem te pedir permissão, mas a gente troca ideia. Então é isso. Eu já bloqueei ateu aqui no canal. Não tenho vergonha de falar. O Roberto do Vivos Ateus está bloqueado aqui no canal. E aquele cara que... Pera aí gente, eu vou urinar. O Urinaldo também está bloqueado aqui no canal. Que era da Ateia, Ateia lá. São as únicas duas pessoas que são ateu. Tem canal, fazem um trabalho na web. E foram bloqueados. Do mais eu não bloqueio. Tem muito fake bloqueado no meu canal. Cristão, que enche o saco, coisa e tal. Mas... Do mais é isso gente. Eu acho que o Edson Custódio do Ateu Ver não teria motivo para me bloquear. Nem o Pirula, nem o André do Ceticismo.net. Nem meus amigos aí, né? Que nem o Petronilho, o Professor Eustáquio, o Kennedy Litaif, né? Lá com aquele canal dele. Apesar que eu não comento lá. Devido a alguns fatores pessoais. Então, eu estou despreocupado. Eu entrei em contato com esse amigo. Sim, ele é um amigo. Eu o coloco como um ilustre amigo. A gente tem contato, né? Eu entrei em contato pelo vídeo. E a noite, quando eu chegar em casa, eu vou mandar um e-mail para ele. E gostaria, caso ele tenha me bloqueado, saber as razões. Mas eu acho que é tudo mal entendido. E aqui na web, no meu trabalho que eu faço. Eu não pretendo deixar mal entendido. Eu não sei o que levaria uma pessoa me bloquear. Mas pode haver razões, né? Pode haver razões, motivos e até respeitáveis. Porém, vamos aguardar para ver o que aconteceu. E mais para frente, se for preciso, eu faço um vídeo. Falando quem é essa pessoa. Falando sobre esse fato em si. Não estou aqui para prejudicar a imagem de ninguém. Mas estamos juntos. Como o Ralph Gomes diz, né Ralph? Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E um forte abraço a todos do canal. A todos que são amigos. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem. Longe das maldades. G. G. G.